Já convido a você Nossa próxima atração Aram Cosméticos Preste atenção, a gente vai começar a dar algumas dicas pra vocês De presentes de Natal Já tá chegando daqui uma semana, mas o comércio tá aberto até as 10 da noite Então não tem desculpa Você se programa pra ir lá no Centro Comercial Estação E conferir várias opções bem legais Aram Cosméticos Aram Cosméticos é uma super opção Tem corpo, cabelo, maquiagem E preste atenção, tem promoções especiais de perfumes importados originais Eduardo, hoje eu tô com você, né? Vamos lá, Aram Hoje eu tô aqui com ele, gente Tô aqui na Aram Cosméticos Ao lado dele, que é uma figura, é um amor de pessoa O Eduardo, tem a Cláudia que trabalha aqui também Você vai ser sempre muito bem recebido nessa loja aqui no Centro Comercial Estação Atenção pessoal, comércio aperto até as 10 da noite Nesse domingo também até as 5 da tarde Até as 5 da tarde O pessoal não tem desculpa pra falar Ai, não deu tempo, não consegui comprar o presente de Natal Lembrancinha No sábado até as 5 da tarde também Sábado também até as 5 Du, e a loja tá cheia Cheia de opções legais, né? Com preço bom também É, exatamente E a loja aqui tá tão cheia que não tem Não tá nem tudo aqui Tá na outra loja ali em frente também, né? Teve que distribuir Teve que distribuir Mas tivemos que fazer um estoque ali Mas a promoção de hoje, Maíra, é a seguinte Até dia 22, segunda-feira Apenas até dia 22, segunda-feira O 212, sexo original e selado feminino De 100ml está de 468 por 348 Apenas vai ganhar 120 reais de economia O 212, sexo de 350 por 280 De 70ml 70 reais E olha só Ali tem mais ainda O 212, sexo masculino De 316 por 216,90 Economiza quanto? 50 reais Do eu amo O 212, sexo é maravilhoso Tanto o feminino quanto o masculino O jump também é perfeito para os homens Sim, o jump está de 273 por 199 Economiza 74 reais E uma grande campanha É até segunda-feira, dia 22 só, viu? São perfumes originais e selados Importados originais aqui na Arã, gente Olha, tem o Gabriela Sabatini O Lê está mostrando também com preços especiais Tem a linha do Antônio Bandeiras, né? Inclusive tem promoção especial aqui na Arã É, agora segunda-feira, dia 22 Nós vamos sortear, né? O The Secret, que é esse perfume aqui Só que autografado pelo Antônio Bandeiras E tem mais ainda Tem Shakira Em promoção Olha, aqui de 50ml Está de 108,90 por 88,90 Tem muito, muito Tem aqui Shakira de 152,90 Por 119,90 De 80ml Então é uma grande promoção desse Natal Aproveite, é só até segunda-feira Às 10 da noite Aqui na Arã Cosméticos Olha que legal esse Shakira também De 76,90 por 59,90 Você está economizando 17 reais Gente, tem Shakira Tem perfume da Juliana Paz Também para quem gostar Sempre tem desconto Quem paga a vista Não é, Edu? Sempre tem um plano especial para o cliente Sim A gente pode até dividir E tem mais ainda Semelhanças olfativas da Parrilize Nós temos produtos da Eudora Temos também produtos da Natura Para dar de presente Tem muita opção para o pessoal Dar de presente nesse final de ano Bacana, olha Esses perfumes são maravilhosos São originais esses E ali a semelhança olfativa E é perfeito mesmo É um baita de um presente Preço único esses, né Edu? R$ 39,90 Qualquer um deles R$ 39,90 Dá para você aí presentear Muitas pessoas especiais Desse outro lado Tem linha de corpo Maquiagem, cabelo Tem a linha do Eduardo Que é Edunes Que eu uso muito Que são os batons Esse que eu estou usando é 128 Mas olha só Tem várias opções Várias cores Tem tintas A linha de perfumaria Para você cuidar então Do corpo, do cabelo Tem ótimas opções Aqui na Arancosméticos, né Edu? Com certeza E vamos lembrar então Olha, sábado até as 5 da tarde Amanhã, hoje Quinta-feira até as 10 da noite Amanhã, sexta-feira Até as 10 da noite No sábado até as 5 Domingo até as 5 E os outros dias Até as 10 da noite Tá certo Tem que aproveitar Aproveitar a oportunidade Arancosméticos aqui No Maíra Convida Nesse especial de Natal Vem para cá Dá uma passadinha Já se programa Para você comprar Sua lembrancinha de Natal aqui Que aqui tem muitas opções especiais Obrigada, viu Edu? Obrigado, Maíra Um grande abraço E até segunda-feira Lembrando que tem o vinho personalizado Vamos falar rapidinho Ali na frente Isso E hoje tem Nós estamos servindo aqui no programa também O vinho personalizado Você pode vir aqui e conhecer Na loja em frente O vinho personalizado Nossa Nesse calor Nessas festas de fim de ano É tudo de bom Vinhozinho Geladinho Fazer um brinde A gente está tomando branco Que é maravilhoso Nossos convidados amam Obrigada, viu Edu? Pela parceria Obrigado você, Maíra Um grande abraço Espero você aqui Na Aram Cosméticos Loja 53 No Centro Comercial Estação O presente do seu Natal Ou do seu amigo Ou do seu parente Está aqui Na Aram Cosméticos Vem pra cá É isso aí Um beijo pra você Edu Um beijo pra Cláudia Pra todo mundo da Aram Cosméticos Lá no Centro Comercial Estação Tem muitas opções legais Só uma retificação O 212 Masculino 212 Sexy Masculino A gente falou que está 266 Na verdade ele está 200 e... Não, minto Ele está 216 Espera Ele está 216 Na gravação Mas na verdade Ele está 266 Foi errado assim O valor Mas super desconto Vale a pena Eu acho que tem que aproveitar Porque são importados originais É isso O Du pediu pra avisar Que só esse errinho No erro No valor Do 212 Sexy Masculino Tá bom? Mas é isso Aram Cosméticos Você Não, não, não